Qual das técnicas você falaria que é uma técnica transformadora para a minha vida? Com certeza, a respiração. O que acontece? A respiração é algo simples e complexo ao mesmo tempo. A nossa respiração, como você disse agora há pouco, tem uma ligação direta no nosso estado emocional. E o que acontece? Porque normalmente nós respiramos de maneira automática, de maneira inconsciente. E essa respiração automática, inconsciente, tende a ser uma respiração superficial. Geralmente, acontece nessa região torácica. E é a fase da respiração onde a gente assimila a menor quantidade de oxigênio e gasta a maior quantidade de energia para executar. Então, usada de maneira isolada é respirar. E uma respiração superficial, uma respiração acelerada, vai te levar a um estado de ansiedade, um estado de angústia, um estado de medo. E o que acontece normalmente é todo esse estado emocional refletir nas nossas emoções, ou na nossa respiração, perdão. E o yoga vem querendo fazer o caminho reverso, que você ressaltou. Utilizar a respiração para interferir positivamente no nosso estado emocional. Então, veja bem, o que é ter um estado emocional reeducado por um atleta? Você vai conseguir, naturalmente, se concentrar melhor, manter o foco nos seus treinos, né? Você não vai dar... Resolver os problemas que acontecem ao longo do treino, sem se desesperar, né? Dar algo no treino, dar prova, ter mais clareza dentro dos seus objetivos, do porquê você está ali, de sentir uma dorzinha, um desconforto, perder o copo d'água, perder o gelzinho. Você ainda está centrado no que tem que realizar, né? Exatamente. E além desses efeitos, vamos dizer, um pouco mais sutil, para o campo emocional, para o corpo emocional, nós temos efeitos mais densos também, que é o aumento de energia, a oxigenação melhor do nosso corpo, o aceleramento do processo de recuperação muscular. Então, quando a gente respira de maneira correta, cara, nós estamos realmente promovendo uma alquimia na nossa vida, né? transformando para um outro patamar, um outro patamar de vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho